Oi gente, bom dia! Eu sou a Vivian, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou gravar aí um vlog pra vocês do meu dia, não sei se vai ser só de hoje, porque eu nem ia gravar, ó, já são quase 11 horas da manhã. Já acordei, já tomei um cafezinho, tô aqui com o meu planner. E uma coisa que eu nunca mostrei pra vocês, já falei sobre, né? Mas acabei de fazer a compra das minhas marmitinhas congeladas. Aí dessa vez eu comprei na Belif, vou mostrar pra vocês o que eu pedi. Eu não compro sempre no mesmo lugar, a Belif, ela é marmitas veganas. Mas eu compro ela e às vezes eu compro em alguns lugares que é só vegetariana, porque o esjôo, né? Quem me conhece, quem me segue no Instagram sabe. Eu pego elas, aí eu como, 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 até não aguentar mais. É quando eu não consigo mais ver a embalagem, aí eu troco pra outra e como, 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 até não aguentar mais. Com tudo, né? Como eu faço com as comidas também do dia a dia. Aí essa foi a primeira que eu comprei. Logo que eu parei de comer carne, eu vi que não fazia sentido ficar pedindo delivery, porque a gente acabava pedindo delivery todos os dias. Já que a gente tava trabalhando em casa, né? Antigamente a gente comia no restaurante. E aí agora trabalhando em casa, a gente acabava pedindo delivery todo dia. E tem, não tem muita variedade, né, de opção vegetariana nos deliveries. Aí eu comecei a comer as marmitinhas congeladas, que eu tinha maior preconceito. Mas agora eu amo, acho bem mais prático até do que pedir delivery, sabe? E aí hoje eu peço assim, vai, uns três lugares, eu sei quais eu gosto de cada um. Então é mais difícil e errado que no começo. Ai, a tela fica tão ruim. Por quê, gente? Alguém sabe por que o computador aparece assim na tela? Ó, aqui ó, eu pedi tuto mineiro de feijão, creme de milha, estrogonofe de cogumelo, feijoada do futuro, empanadinho sem frango. É tipo um frango que não é frango. Sem frango a parmegiana, sem carne moída com legumes, burrito bal. Ai, é uma delícia esse aqui. E torta de mousse de chocolate sem açúcar e um baião de dois. Minhas marmitinhas vão chegar amanhã já. E, gente, eu vou descer pra lavar roupa. Vocês sabem que eu lavo roupa na lavanderia do prédio, né? Mas eu não posso ir agora porque daqui 15 minutinhos eu tenho uma aula do Cambly. Ai, o que eu vou fazer agora? Uma trança. Mas ele corta, minha câmera quase caiu. Ai, perdão, perdão. Ai, eu vou fazer uma trancinha falsa, né? Porque eu também não sei fazer. Pra eu colocar a máscara bonitinho. A FPF F2. E porque o cabelo está sujo e eu não quero lavar, não. Tá muito frio, entendeu? Se eu lavar, eu tenho que secar e a preguiça, ela fala mais alto. Então, eu vou fazer uma falsa de uma trança aqui. Só pra disfarçar. Tanto o cabelo sujo, eu já fico com esse cabelo no dia. Quanto pra máscara já ficar bem certinho. Ó, eu não sei fazer. Então, eu começo como se fosse uma trança. Depois eu vou dando uma enroladinha no resto só. E aí, no final, eu finjo que sempre foi uma trança e tranço. Se vocês quiserem, eu posso ensinar com mais detalhes. Ó, fica parecendo muito uma trança. Ah, eu faço isso desde sempre. Na verdade, desde que eu fui pra praia em 2019. Queria muito fazer uma trancinha e não sabia. E aí, eu inventei esse método. E aí, depois eu vi um reels de uma menina que faz uma versão mais simples ainda. Ela nem começa como trança. Ela só enrola tudo. E aí, sucesso. Aí, agora, a gente trança aqui. Don't stop believing. Aí, gente, olha o elástico. Sabe aqueles elastiquinhos de cabelo? Eles têm uma versão mais grossa, ó. Que é um pouco maior e um pouco mais grossa. Foca. E ela não quebra. Eu tinha comprado aqueles pequenininhos, sabe? Bem aqueles que a gente usava quando era criança. E acabava que quebrava. E aí, você perdia. Esses aqui, cara, eu uso, tiro, reutilizo. E aí, eu achei até bom, já que é plástico. Ele não quebra tão fácil. Então, eu tiro, reutilizo e pronto. Nossa, dá pra continuar a trança aqui, né? Tá muito... Ah, vai ficar assim mesmo. Eu sou péssima pra fazer penteado, gente. Mas eu gosto. E eu tô gostando de fazer uns penteadinhos. Botar uns... Umas scrunchies, assim, com uns lacinhos. Não sei se vai durar, mas... Tô curtindo, sabe? E é isso. Minha trança falsa que vai super facilitar. Ai, esse lado ficou zoado. Mas... É isso. Vou fazer minha aula do Cambly. E essa professora, eu converso com ela toda semana. Duas vezes na semana. Então, assim, a gente já sabe tudo uma da vida da outra. Aí é mais legal, porque a conversa flui, sabe? Do que ficar fazendo com um monte de professor. Tipo, porque você pode entrar sem agendar e fazer, né? Mas eu não gostava muito. Porque era sempre a mesma conversa afiada. Tipo, ai... De onde você é? O que você faz? O que você gosta de fazer? E aí, com ela, como eu faço sempre, a gente consegue evoluir bastante a conversa pra vários temas. E aí, com ela, como você tá fazendo? Eu tô fazendo bem. Como você tá fazendo? Eu tô fazendo bem, também. Obrigada. Eu tô fazendo bem. Terminei minha aula e, gente, eu juro, vocês sabem que eu gosto de falar, né? Eu termino a aula, assim, ó, muito feliz. Eu faço só 15 minutos. Mas a minha professora, ela é tão falante quanto eu. Então, a gente fica falando uma por cima da outra. É maravilhoso. Aí eu termino, tipo, ai, que legal. A gente falou de vacina, de concepcional, de pessoas que não querem ter uma vacina. De, o que mais? De alergia. Sabe, assim? Um assunto puxa no outro. Em 15 minutos, a gente fala, assim, sobre os 7 temas. E, ai, mas ela é demais, gente. Ela é demais. A gente virou friends. Falei pra ela do Alan. Ah, ela me falou sobre a... Vou falar, né, pessoal, né? Mas, não sei o nome dela. Mas, tipo assim, sobre a família dela. Sabe? A gente vai se atualizando. Ai, minha família fez isso. Ai, minha família não fez aquilo. Ai, agora não sei quem tá fazendo não sei o quê. Lembra a minha tia que eu te falei? Ela lembra do meu sobrinho? É muito legal. Assim, por isso que eu gosto disso de falar sempre com a mesma pessoa. Sabe? Você acaba conhecendo um pouco da pessoa. E evoluindo pra todos os tipos de conversa. Queria lavar roupa? Não, não queria. Mas, eu tô numa situação que eu não vou ter mais roupa se eu não lavar. Olha como o cesto tá, de sério. Olha isso, gente. Tá explodindo, dá pra ver? Não vai ter mais como. Ai, eu vou levar isso aqui. Oh! Cheio de roupa. O MOP tá aqui por algum motivo. Vamos lá. Tinha me esquecido de vocês. Já tô aqui na lavanderia. Hoje eu peguei três fichas que eu vou usar duas máquinas de lavar. E uma de secar. Porque a de secar é bem grande. E ai, ali tem roupa normal. Eu não separo por cor, tá, gente? Eu não tenho nenhuma roupa que solta tinta, então eu lavo as roupas tudo junto. Tudo bem, né? Que dá pra ver ali que as minhas roupas do Alain, basicamente, é roupa preta, branca e cinza. E aqui vai ter hoje uma colcha, algumas toalhas e roupa de cama. Eu vou lavar junto. Ai, a gente tem que trazer nosso sabão. Tem que ser líquido, né? Eu trago nesses potinhos menores. Eu compro grandão e vou enchendo esses aqui pra trazer. Aí eu sempre escolho lavagem pesada, roupa normal e no... Ai, morno, né? Ou no hot. Mas hoje eu vou colocar no morno. Ô, câmera, tá doida? Hoje eu vou colocar no morno. E aí, ó, ela lava muito rapidinho. 43 minutos. Deixa eu pôr a outra junto. Ah, e o saco do cesto que eu trago, eu já deixo pra lavar também. Então toda vez que eu lavo roupa, eu lavo o saco do cesto junto, né? Olha, gente, que chegou. Eu comprei um cropped. Eu tava querendo esse cropped há tanto tempo. De tipo tricôzinho, sabe? Branquinho. Espero que sirva e fique bom. Comprei na Shopee, gente, mas vendedor brasileiro, sabe? Vamos ver como fica. Era exatamente isso que eu queria. Tá vendo que ele tem... Foi baratinho, né? Óbvio. Mas ele é grossinho e parece que é... Ai, como... Não sei, mas ele é bem grossinho. E esse acabamento mais rústico. Eu adoro. Amei. Acho que vai ficar ótimo. Ó, gente, serviu. E eu gostei. Ficou exatamente o que eu queria. Eu queria que aqui fosse mais reto. Tipo aquele reto perfeito. Mas era o que eu queria. Branco, simples e desse tecidinho meio de tricôzinho, sabe? As costas são mais bonitinhas ainda. Gostei. Vou conseguir usar com todas as minhas roupas, praticamente. Chegou o meu almoço e não veio o arroz. Tinha pedido um arroz com brócolis, então eu vou comer... Essa é uma berinjela parmegiana. Muita salada com vinagrete e feijão. Não vou nem reclamar, porque eu sempre peço nesse lugar e sempre vem certinho, né? Fazer o quê? Todo mundo faz umas cagadas no trabalho, né? Então eu vou comer aqui. Ó, minhas roupas terminaram aqui. E agora eu vou pra secar. Tudo em uma máquina só. E aí, gente, eu sempre ponho no low, que é a temperatura baixa. Porque aí não encolhe as roupas e sai seca. Antes eu colocava na temperatura alta. E aí era muito pesado, né? Encolhi algumas roupas e saia assim quente a ponto de queimar a mão, sabe? Pronto, ó. Começou. Agora eu vou esperar mais 45 minutos. Então eu vou pra casa e o Alon vai descer pra buscar. Tô esperando o elevador. E dessa vez, ó, as bananas vêm em saquinho. Normalmente, a maioria das coisas vem em caixa, ó. Mas, por mim, tudo bem, né? O resto tá tudo em caixa. Então, uma, duas, três caixas e umas sacolinhas. Oi, gente! Agora são cinco horas, aí eu dei uma pausa ali no trabalho pra tomar um café. Eu tiro, normalmente, uma rosinha de 15, 21 minutinhos. E aí, do meu trabalho, tá? O trabalho no banco. Toda vez que eu falo, tem essa dúvida. Só tô home office, mas trabalho no banco. E aí, enquanto isso, o Alon já desceu o carrinho, já tirou as caixas e colocou as coisas aqui. E ele tinha que sair. Eu vou só mostrar pra vocês o que a gente comprou, porque eu tenho que tomar café. Em 15 minutos não dá pra eu guardar, arrumar as coisas, né? Talvez eu faça isso depois, o Alon mesmo arrumei. Ó, tá aqui. Essa compra não é a compra que a gente faz no mês, porque agora eu tô testando fazer compra de 15 em 15 dias. Então, normalmente, lá pelo dia 30, 28, a gente faz compra. E aí, agora a gente comprou só porque realmente tava sem algumas coisas. Então, ó, compramos bastante banana, porque eu tô querendo voltar a fazer banqueca de banana, que eu fazia sempre, todo dia, enjoei. Agora eu acho que eu já tô de boa. Cebola, tomate, batatas, ovos, uma berinjela, que eu vou fazer ratatouille, a abobrinha mais cara, veio muita abobrinha. Eu sou uma pessoa sem noção, eu nunca sei qual é o peso, e veio muita abobrinha. Pra mim só ia vir duas, sabe? Eu acho que isso aqui tem mais que um quilo, né, gente? Não é possível. Acho que eles mandaram errado. A mais, assim, né? Aí tem tomate, aqui tem outro tomate. Que é isso? Cebola, e aqui tem alho, pra fazer um temperinho. E um pão, vou aproveitar, inclusive, em comer esse pão, porque, né, não tem nada aqui agora. Não tinha pão, não tinha nada. Vou fazer um pra mim. Ah, e comprei um alhinho frito. Sabe aquele alho que já vem, assim, granuladinho? Comprei um champignon pra eu fazer o estrogonofe e um molho de tomate, porque normalmente eu faço molho com tomate, mas é sempre bom ter um desse aqui, né? Eu gosto de misturar também. Que isso, né? Não tem nada demais, nenhuma besteira. Até falei hoje no Instagram. Até fiz um story sobre isso hoje no Instagram, falando que a tática pra eu não comer besteira é a preguiça. Porque na hora que eu faço compra, eu sou consciente, eu falo, não, viu, você não quer comer besteira, você não quer essa pessoa, então você não vai comprar. E aí, eu não compro. Tipo assim, leite condensado, nunca. Bolacha, nunca. Esses dias não sei o que. Ah, Nutella, eu comprei pela primeira vez, eu já moro aqui há um ano e meio. E as pessoas, como assim você não comprou? Eu não compro mesmo, assim. Só sempre alguma coisa específica. Porque aí, quando bate a vontade, que é aquele dia que eu falava, falaria, meu, agora eu não aguento, eu vou comer, sei lá, uma panela de brigadeiro. Eu não tenho na minha casa. E aí, a preguiça deixa eu descer lá e ir no mercadinho, que é aqui na frente do prédio comprar, não deixa. Então, eu acabo não comendo besteira por conta disso. Se tiver em casa, o que vai acontecer? Eu vou comer, na primeira semana que chegar, eu vou comer tudo que eu tinha comprado pro mês inteiro. Botei um pãozinho aqui pra torrar com um pouquinho de manteiga, porque eu faço na airfryer, mas a airfryer tá podre. Porque, acho que o Alan fez linguiça, não sei. Sabe quando tá com muito óleo? Eu não vou pôr o pão nela, né? E, gente, sabe uma coisa que tá me incomodando? Eu sempre faço essa compra online, mas eu notei que, nas últimas vezes, tá vindo muito separado e muito plástico, sabe? Tipo, essas bananas, além de vindo isso aqui, tava com um plásticozinho desse. Eu só tirei porque vem com a etiqueta com o nosso endereço, né? Mas, assim, olha só como tá vindo tudo muito separadinho, um monte de plástico que eu vou jogar fora. Eu tenho... Olha o ovo, por exemplo. O ovo já tem a embalagem do ovo, aí já tem uma embalagem de bolinha pra não quebrar e ainda vem com esse plástico. Então, eu tô achando que mudou alguma coisa na organização deles, porque eu não me lembro de vir tanto plástico assim, sabe? Eu lembro que vinha muita coisa na caixa desembalada, né? Assim, só, enfim, o que não precisava realmente, né? De embalagem. E eu gostava muito, mas fazer o quê, né? Ai, esqueci de fazer café. Gente do céu, não é fácil ser eu, viu? Todo dia é quebrando uma coisa, é, derrubando uma coisa, não dá. Isso me irrita. Ai, olha o que tá aqui, gente. Uma velhinha, porque eu fiz 10 mil... Não é inscritos. 10 mil seguidores no Instagram ontem. E aí eu coloquei num sonho pra tirar uma foto que deu super errado. Meu gato vê em cima, tem que estar com o meu sonho. Mas, enfim, se você não me segue lá, me segue lá, que lá pelo menos a gente consegue se ver e se falar todo dia. Eu respondo todo mundo, converso com todo mundo. Então, é mais fácil do que aqui, né? Vocês ficarem esperando só dois vídeos por semana. Lá, todos os dias, eu tô lá nos stories. Oi, gente! Agora já são 10h30. Eu vou secar o cabelo e aí eu lembrei de passar o Biondina, que é um clareador natural, que eu comprei que tem camomila, mas não é tão natural, porque tem oxigenado. Uai, eu achei que tinha uma tampinha. Eu vi no canal da Luísa Velasco, e ela tem um cabelo tão lindo. E meu cabelo já tem umas partes mais clarinhas, natural mesmo, assim. É como se fosse do sol, sabe? E eu acho que ele vai ajudar. Aí eu prendi essa parte aqui, eu vou passar só aqui embaixo pra eu testar primeiro, sabe? Ver como o cabelo vai reagir, ver quanto vai clarear. Porque eu não quero que fique uma coisa muito marcada, assim. Eu vou passar em tudo. Não vou passar só na ponta, não. Aí eu não sei como que vai ser, então eu vou passar mais nessa parte de baixo, que aí conforme o cabelo movimenta, vai dar pra ver as partes que estão mais claras, sabe? A Luísa falou que ele era fedidinho, eu não achei, não. E aí eu vou aproveitar que eu vou secar, mas você pode simplesmente passar e deixar ele secando ao natural. Mas já tá bem sequinho, quase, tá úmido. Eu vou secar com a escova, vai ser bem rapidinho. Ai, gente, tô querendo fazer um terceiro furo. O que vocês acham? Cabe? Acho que cabe, né? Tô achando tão bonitinho o segundo furo, que vai fazer o terceiro. Ai, Luísa, meu Deus, será que passa tudo isso aqui? Luísa, acorda. Melhor de parar, né? Pronto, gente, tô gostando bastante de esperar ele tá mais seco pra secar com a escova, porque aí não precisa pôr a temperatura tão quente e é muito rapidinho, tipo, foi cinco minutos, sabe? E agora, tá um frio, tá 13 graus, vou deitar lá no sofá com bastante coberta, vamos assistir alguma coisinha aí, esperar cair no sono. Tá pronto, filho? Tá pronto pra se jogar na coberta com a mãe? Bom dia! Hoje é sexta, né? E acordei um pouco tarde, acordei nove horas. Ontem e hoje, na verdade, mas tô gostando. Porque, sei lá, acho que tem dias que a gente tem que dar uma uma respirada, sabe? Ok. Então, acordei sozinha, nove, dez, por aí. E foi ótimo. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz ontem e hoje. Vou descansar também um pouquinho mais nesse fim de semana, que eu já tava ficando meio, meio pilhada, assim, sabe? Ah, e agora, percebi que eu não guardei as coisas ontem, ó. Eu tinha certeza que eu tinha guardado tudo, mas não guardei. Adoro esses cestinhos, gente, pra pôr na geladeira, que aí eu consigo separar um pouquinho as coisas, ó. Então, aqui tem batata, cebola, alho, e aqui tem abobrinha, berinjela e os tomatinhos. Eu gosto. Agora eu vou pôr na geladeira. Hi, babe. Morning. Are you ok? Coisa linda da mamãe. Gente, eu tava ali, né, organizando algumas coisas no planner, e aí eu lembrei... Opa! Os gatos querendo brigar. Não! E aí, eu lembrei não, né? O planner me lembrou que eu tenho terapia hoje 11 horas, pela primeira vez, por isso que eu não tava me lembrando. E aí, não vai dar pra eu fazer nada, porque já são 10 horas, vou só tomar um cafezinho, eu não tô com muita fome. E aí, já foi me arrumar, né, que eu tenho que sair daqui, vou sair um pouco mais cedo, assim, tipo, é pertinho. Vou sair umas 10... É na rua do meu trabalho? Vou sair umas 10 e meia, que aí eu chego lá umas 10 e 40, 10 e 45. Não, vai ser umas 10 e 40, que eu chego 10 e 50, né? 10 minutinhos antes. Mas, então, é só esse tempinho, só pra eu me arrumar. Depois eu conto pra vocês sobre a terapia, eu tô super animada. Já fazia muito tempo que eu queria fazer, sempre que eu sempre falei, ah, acho que tô chique. E agora chegou minha vez. E é isso. Não sei se tem conteúdo suficiente. Eu sempre acho, gente, que no vlog não tem nada pra mostrar. A minha vontade é nunca postar o vlog, sabia? Eu sempre falo, ah, não tem conteúdo, sabe? Só tô mostrando coisa nada a ver. Mas, enfim, vocês pedem, vocês gostam e acho que vocês gostam de ver a vida monótona mesmo, né? Tipo assim, a vida é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho